Havendo o número legal e sob a proteção de Deus e de Oxalá, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valdeque Carneiro, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 78ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 53 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Tem a palavra, por ordem de inscrição, o iluso deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, de acordo com o tempo regimental. Legenda Adriana Zanotto Sr. Presidente, em exercício, deputado Valdeque Carneiro, senhoras e senhores deputados que nos assistem na TV Alerj, senhoras e senhores deputados que nos assistem também de forma remota ou presencial, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. senhoras e senhores deputados que nos assistem na última semana com uma matéria de grande repercussão jornalística, que foi a prisão do ex-chefe da casa, ex-chefe da Polícia Civil, Alain Tornovski. E dentro dos documentos que vieram a público, publicado pelas jornais, pelas TVs, eu encontro o seguinte parágrafo. Em outra conversa entre Alain Tornovski e Maurício Demetrio, em 26 de março de 2021, há indícios de um planejamento de alguma medida investigativa para atingir uma potencial candidatura de Eduardo Paes e Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB, ao governo do Estado nas eleições de 2022. Eu li isso, senhor presidente. E voltei rapidamente ao passado. Primeiro, as eleições de 2018. Quando disputava as eleições, entre outros candidatos, o senhor Eduardo Paes, tendo como vice na sua chapa, nosso ex-colega aqui de Parlamento Fluminense, Conte Betancourt. E, de outro lado, a candidatura do senhor Wilson Witzel, tendo como vice o senhor Cláudio Castro. E eis que, na eleição de 2018, antes do primeiro turno, sai uma bomba, que foi uma denúncia em que envolveria o senhor Eduardo Paes, evidentemente favorecendo a chapa que foi vencedora da eleição em segundo turno, o Wilson Witzel e Cláudio Castro. Isso nas eleições de 2018. Há quatro anos atrás. No primeiro ano do governo do senhor Wilson Witzel, tendo como vice o senhor Cláudio Castro, no final de 2019, começou a ter burburinhos aqui na Assembleia Legislativa de que o governo, através da figura de um secretário de Estado, teria dossiês contra os parlamentares recentemente eleitos. Mas estava no nível de ouvir dizer até que, em uma sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Poder Legislativo, as folhas 7, requerimento de informação número 113 de 2020, endereçado ao então governador senhor Wilson Witzel sobre a existência de escutas telefônicas ou assemelhadas contra autoridades públicas, seus familiares e afins. E, logo após ato contínuo, no dia 11 de fevereiro de 2020, em meio a uma sessão ordinária realizada aqui na Assembleia Legislativa, foi afirmado aqui pelo presidente da Casa, deputado André Siciliano, que teria ouvido do próprio secretário Lucas Tristão que havia dossiês contra os 70 deputados e que o líder do governo, deputado estadual à época, Márcio Pacheco, também teria ouvido a mesma afirmação do secretário e que esta afirmação teria sido feita na frente do então governador Wilson Witzel. Essa denúncia vinda a público gerou diversas manifestações, inclusive das comissões de tributação e de segurança que realizaram audiência pública conjunta, convocando até mesmo naquela oportunidade, além do pedido de informações, para depor aqui na comissão o então secretário Lucas Tristrão, que seria o pretenso coordenador desses dossiês. E, evidentemente, que naquela oportunidade, em março de 2020, também encaminhamos denúncia ao Ministério Público, visto que aquela atitude afetava a Constituição da República e a Constituição do Estado, porque há independência dos poderes e, evidentemente, não tem o poder executivo função de fiscalizar as vidas privadas dos senhores parlamentares. Isso foi final de 2019 e os fatos concretos estouraram em fevereiro, março de 2020. e 20. Bom, imaginávamos, e V. Exª foi relator, que, com a perda de mandato do Sr. Wilson Witzel e a assunção do Sr. Cláudio Castro, esse Estado policial tinha sido debelado. Mas a matéria jornalística aponta claramente que houve conversas para tentar incriminar em 26 de março de 2021, usando processos internos na Secretaria da Polícia Civil, tentar empurrar a possibilidade de candidatura do Sr. Eduardo Paz e do Sr. Felipe Santa Cruz. Deputado Valdeck, esse caso é extremamente grave, porque ele vem se repetindo. Começa em 18, passa para o final de 19, entre 20, se repete em 21. Isto desrespeita profundamente o Estado democrático de direito. Se eu for imaginar que o aparelho público vai ser usado para impedir candidaturas ou potenciais candidaturas de adversários, é algo inaceitável, inaceitável. Isso demonstra uma falta de ética sem precedentes. Isso desmoraliza a política. E o histórico mostra que são ações continuadas da máquina pública estadual atentando contra o Estado democrático de direito. Esse é um aspecto dessas denúncias. e tem um segundo aspecto, é a própria, evidentemente, segmentos não majoritários, felizmente, da polícia civil, se colocando como de hora de um lado, de hora de outro lado do crime organizado. Então, eu confesso e eu estou no meu quinto mandato. Eu já vi muitos governadores aqui serem presos e caçados por diversos crimes, mas estou vendo pela primeira vez o Estado funcionar como Estado policial, vitimando inocentes ou inocentando culpados. Quando compete a máquina pública estadual, ser absolutamente imparcial no combate ao crime, cometa quem cometê-lo e seja absolutamente isenta de querer incriminar políticos em fatos e atos, em fatos não, em atos, por atos que não foram cometidos. votos. Então, eu achei que eu devia novamente me pronunciar sobre essa matéria, porque o fizemos de forma muito incisiva em fevereiro, março de 2020, quando saiu toda essa história dos dossiês contra os deputados. em outros tempos, senhor presidente, dos trabalhos, tal questão poderia ser cogitada até em problemas muito mais sérios, muito mais sérios. O Ministério Público está investigando a fundo essa questão, cabe de fato essa investigação, porque isto não pode ficar impune, tem que haver justiça, e justiça tem que ser feita, evidentemente, após investigação do Ministério Público e julgamento no Tribunal de Justiça. Mas eu volto a dizer, a gente vai vivendo, acha que a democracia se consolida e somos surpreendidos cada vez mais com fatos esdrúxulos ferindo o Estado Democrático de Direito. Então, fica aqui a minha repulsa, a minha intolerância, o meu inconformismo contra esses atos contínuos que têm acontecido de 2018 para cá, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Luiz Paulo, a quem convido para assumir a presidência dos trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra como próximo orador inscrito. o próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Vossa excelência dispõe de dez minutos. Deputado Luiz Paulo, eu quero cumprimentar a vossa excelência que preside esse expediente inicial, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerje, nos seguem pelas redes sociais, imprensa que faz a cobertura das nossas sessões plenárias, colegas de trabalho da Alerje e, em especial, a nossa intérprete da língua brasileira de sinais. Deputado Luiz Paulo, eu quero também me somar à indignação, ao inconformismo e à repulsa de vossa excelência diante desses fatos cabrosos que vão sendo revelados após a prisão do ex-secretário da Polícia Civil Alanturnovski, que estaria envolvido em um conluio, em um esquema para, naquela ocasião, colocar, digamos, sob suspeição, sob forte suspeição e até prender o atual prefeito Eduardo Paes, à época, candidato a governador contra a chapa de Cláudio Castro, que era o vice de Wilson Witzel. Portanto, essas formas, essas modalidades de Estado arbitrário, autoritário, agindo com viés criminoso, precisam ser investigadas, denunciadas, investigadas, apuradas, e seus responsáveis devem pagar no mais absoluto rigor da lei. Mas eu quero me manifestar hoje aqui sobre dois pontos e serei breve. O primeiro, deputado Luiz Paulo, diz respeito àquela mensagem enviada tardiamente pelo Poder Executivo sobre condicionalidades para a distribuição de ICMS, repasso de ICMS aos municípios, condicionalidades educacionais, de modo que o Estado e seus municípios possam fazer jus a uma complementação, especificamente, nesse caso, a complementação VAAR, que é mencionada na Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que é aquela que regulamenta a emenda constitucional do novo Fundeb, a emenda constitucional 108 de 2020. Na verdade, nessa emenda constitucional, há uma previsão de outros critérios possíveis de distribuição de parcela do ICMS que cabe aos municípios de ICB, a chamada cota-parte dos municípios, e, entre essas modificações, e, sobretudo, a principal, já que é uma lei que disciplina, a emenda do Fundeb, a Lei Federal que disciplina o Fundeb, é a distribuição de parcela desses recursos em função de condicionalidades educacionais, particularmente, a melhoria da gestão educacional com a evolução dos indicadores de atendimento e de aprendizagem e com foco na redução das desigualdades. Faço menção a este tema porque hoje passei, não pude participar integralmente, passei com brevidade para o encontro da União dos Dirigentes Municipais de Educação da Undime RJ e conversei com o seu presidente da sessão estadual, o secretário Osório Souza, que é secretário municipal de educação de Cachoeiras de Macacu e preside a Undime no Rio de Janeiro, que manifesta compreensível preocupação com o andamento da tramitação da matéria no Rio de Janeiro, não só dentro do Poder Legislativo, mas considerando um atraso já substancioso o tempo que o Estado levou, que o Poder Executivo levou para encaminhar a mensagem aqui para o Poder Legislativo. Tendo em vista que há um prazo, há um prazo fixado pelo Ministério da Educação para que até o dia 15 de setembro os Estados comuniquem ao MEC formalmente quais foram as mudanças na sua legislação estadual, no tocante ao repasse do ICMS para atendimento às condicionalidades educacionais. Ora, nós estamos no dia 12 de setembro, a matéria chegou aqui na casa no dia 26 de agosto, era uma sexta-feira, foi publicada no dia 29 de agosto, entrou em pauta no dia 30, então, quero aqui dizer que a Assembleia Legislativa até correu, recebeu a matéria, a mensagem foi enviada apenas em 26 de agosto, era uma sexta-feira, foi publicada no Diário Oficial do Legislativo na segunda-feira 29 e no dia 30 já entrou em pauta e como só ia acontecer, a matéria recebeu emendas, propostas de aperfeiçoamento, enfim, qual é a minha preocupação? A preocupação, fazendo eco, a preocupação da Undime RJ e a preocupação também, quero aqui ressaltar do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, cujo presidente nos escreveu, deve ter escrito para a vossa excelência também, presidente Flávio Lopes de Oliveira, manifestando preocupação que o Rio de Janeiro, ao perder este prazo, vai perder a complementação dos recursos feitos pelo MEC para os municípios e, sobretudo, são as secretarias municipais de educação e os sistemas municipais de ensino que serão prejudicados. Enfim, não é uma matéria simples, não é uma matéria trivial, quais emendas, isso tem, digamos assim, um aspecto ainda mais complexo, mas eu queria ressaltar o tema, reverberar as preocupações da Undime, do Conselho de Acompanhamento e Fiscalização do Fundeb, de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, que se preocupam com o fato, não desconhecem que o Poder Executivo foi lento, foi tardio, não deu tanta importância, não deu prioridade, não deu importância a isso, mas o fato concreto é que agora começam a se dirigir ao Poder Legislativo, esperando que a matéria seja votada o mais brevemente possível. Claro que eles esperam que seja votada até o dia 15, o que eu estou achando bem difícil, bem difícil, mas, de qualquer maneira, de qualquer maneira, faço aqui essa manifestação, porque é um tema da maior importância para a gestão da educação municipal no Rio de Janeiro. Em segundo lugar, eu quero tratar também de uma rápida menção em, não tão rápida assim, na verdade, em matéria jornalística, no dia de hoje, no jornal O Globo, sobre, Luiz Paulo, uma média de 20% de eleitores que praticam o absenteísmo desde 1998 nas eleições. Ou seja, não só não vão às urnas sufragar qualquer nome, como também não se dão ao trabalho de se querem votar nulo ou votar em branco. Simplesmente, ficam à margem do processo eleitoral. 20% não é pouca coisa. São um eleitor em cinco, dois eleitores em dez. Quero chamar a atenção para esse fato, porque temos discutido, nas nossas conversas e nos nossos debates, temos discutido que as pessoas, evidentemente, não precisam se filiar a um partido político se não quiserem, não precisam ser candidatas se não quiserem, não precisam participar de reuniões políticas se também não quiserem. Mas o que se espera, a bem da democracia, é que minimamente reflitam e levem em conta que, direta ou indiretamente, a política interfere na vida cotidiana de todo mundo, Luiz Paulo, direta ou indiretamente. Exemplos que eu dou por aí é se você fica uma hora no ponto de ônibus ou numa estação de trem e o trem não passa ou o ônibus não passa, isso tem a ver com a política pública de transporte. Se você tem uma criança de dois anos, três anos em casa e a família tem dificuldade de matriculá-la numa creche, isso tem a ver com a política de educação. Se, enfim, você fica na fila do sistema de regulação do SISREG e leva um tempo muito longo e não consegue se internar para fazer uma cirurgia de pequena ou média complexidade, isso tem a ver com a política pública de saúde. Então, eu quero chamar a atenção a uma matéria muito desafiadora. Claro que há elementos palpáveis, tangíveis de frustração, de decepção, enfim, de certo distanciamento da população em relação aos agentes políticos e também a verdadeira, é um dado da realidade, mas a melhor maneira de transformar aquilo que na política você considera que está insatisfatório, está inadequado, está, enfim, distante ou muito discrepante das suas convicções e posições, a melhor maneira é você, de alguma forma, se posicionar e não há melhor forma de se posicionar do que exercendo aquele que é o principal instrumento da soberania popular, que é o voto livre e secreto. Por isso, o deputado Luiz Paulo, faço aqui essa manifestação. por um lado, chamando a atenção para a preocupação da Undime, da Secretaria Municipal de Educação, do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, sobre a matéria que o governo mandou tardiamente para cá e, ao mesmo tempo, fazendo menção a essa reportagem desafiadora e instigante que dá conta de que, em média, de 98 para cá, 98, quando a V. Exª foi candidata a governador do Estado, pois é, de 98 para cá, em média, 20% dos eleitores não comparecem às urnas, praticam absenteísmo, ou seja, se alienam do processo eleitoral. eram as questões que eu queria compartilhar nesta sessão do expediente final de hoje. Muito obrigado, deputado Valdeck. Em não havendo mais oradores inscritos, está suspensa a sessão até às 15 horas com a ordem do dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.